Correr, sem deixar de aproveitar o ar Viver, sem ter medo de se perceber Na vida que pede licença demais Que sempre quer aprovação, acaba por nada a fazer Se o riso do outro te entorpecer Chegando a apagar sua luz Trouxe um moleque eficaz Morrer, com a certeza de que bem viveu Sorrir, com a paz de não ter que mentir Só aprendeu a aloiar quem aquietou seu corpo no lago a esbo Só nadou contra a corrente quem viu as correntes dentro de si mesmo Só nadou contra a corrente quem viu as correntes dentro de si mesmo TV UFOP, saia do comum